E aí família, eu abro aqui ó, eu abro aqui ó, igual eu abri aqui, tá vendo família? Eu abro ela ó, aí aqui nesse espelhinho aqui ó, eu tiro aqui ó, tá aqui pra vocês, pra ficar quietinho aí, ó, vou segurando aqui, ó família, eu abro esse espelhinho dela ó, todo mundo sabe que ela tem um espelhinho, aí ó, dentro tem esse bichinho aqui família, ó, caiu aí, família, ele é muito pequenininho, tem que ter muita delicadeza pra pegar ele ó, muita delicadeza de pegar ele família, vou pegar, tá vendo família ele aqui ó, no palito, cadê o palito? Cadê o palito? Fica quieto aí. Olha aí família, ele na ponta do palito aí ó, esse grandão aí ó, tá vendo? Grandão não, pequenininho, vou botar ele aqui e vou vim pra cá, pra outra. Bora mãe, faz aí. Bota nessa... Pode ser? Bota o celular pra ela aí, tá vendo ela né? Pode segurar só o celular mesmo, pra vocês ficarem muito pertinho não, né? Tá. Aí aqui família, ó, como essa aqui é bem bonitona mesmo, não é, mas elas são feitas. Elas já estão, é muito chanete, mano. Elas são de duas capas. É mesmo, é um bora pra outra. Aí, né? Nessa, né? Hum. Essa tá aí, as duas também. Nessa, né? É. A senhora fica vendo aí um pouquinho pra ali ó. Olha aí família, tá vendo aqui, né? Ó. Aí família, aqui ó, eu vou rachar ela igual eu rachei aquela lá pra tirar o pó, ó. Eu racho ela aqui. Bem rachadinho, ó. Sustendo ela pra cá, ó. Tá vendo, né? Uhum. Você pode segurar só o celular só nela. Família, dentro, lá dentro, vocês vão encontrar uma rachadinha aqui, ó. Toda rosa do deserto tem essa brechinha aqui. Você pega o pólo, dá outra e coloca lá dentro, família. Não é que você abrir aqui, ó. Porque pela câmera não dá muito de ver, não. Mas você vai ver ela lá dentro. Lá dentro tem sempre quatro, cinco brechinhas. Você coloca o pólo lá pra dentro, empurra lá pra dentro, aí fecha de novo, ó. Tá vendo, família? Fechou desse jeito. Já tá polizado. Deixa eu ver. Tá vendo, família? E o chaninho tá aí. Bora amanhã. A sombra deu muito errado. Tira. Uhum. A sombra deu muito errado. Tira. Tira a mão, família. Caso só a mão, vai ter essa celular. Essa não tem, não, mãe. Corra, não. Tem não, não. Não tem, não. Tirar uma só pra senhora ver aqui, ó. Família, essas dobradonas bonitas, elas não têm pólo, ó. Olha o jeito que é dentro, ó. Vocês veem, ó. Olha aí o jeito que é, ó. Não tem, família. Essas dobradas assim, aqui, nós, é difícil ter delas, ó. Ter o polo delas, entendeu? Então, família, é desse jeito. Bora ver, bora ver. Mãe, eu acho que... Verde ele e bota numa dessa pra ver. Família, eu vou tirar uma da vermelha e vou botar nessa branca aqui pra vocês verem. Calma aí, só segura ele desse jeito aí, ó. Segura ele bem, mãe, bota ele bem pra cá, ó. Vem, é só pra ficar bem aí, ó. Uhum. Viu? É a dessa aqui. Essa daí também é de duas capas. Vamos lá, deve ter que ela é mais boa. Aí, família, o mesmo processo, ó. Cadê? Aí, família, você racha ela, ó. Tá vendo? Aí vai. Aí o vídeo... Família, se o vídeo ficar muito longo aí, vocês me perdoam, que é porque... Isso aqui tem que ser com paciência mesmo, viu, família? Vocês aí que tem rosa do deserto, vocês sabem como é que é. Tem que ser tudo na paciência. E essa aqui, perdeu. Perdeu, hein? Tem não. Tira uma vermelha daquelas. Vou tirar uma vermelha, viu? Vermelha tem. Sempre essas vermelhas tem, né? É. Pode... Mãe, vai ficar mais de longe, um pouquinho. Sai, garoto. Aí... Isso, pode ficar desse jeito aí. Aí, família, ó. Tá vendo, né? Tô. Ó, eu abro ela aqui todinha, ó. Porque essa eu não vou mais precisar, então... Eu abro ela aqui, ó. Pego a perninha aqui, ó. Tá? Tá? Ó. Essa tem, família. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aí, ó. Só tem. Tá vendo a ponta do palito aí, né? Eu coloco sempre ela aqui, família. Pra mim não perder ela, ó. Tá vendo? Então, eu vou aqui. Vou rachar melhor que tiver aqui. Pra mim pôr nela, né? É. Tá vendo, né? Olha aí, família. Mesmo processo que eu fiz pra tirar o colo. Eu faço pra colocar na outra. Aí, aqui dentro, família. Vocês vão ver. Na hora que vocês abrirem, família. Vocês já vão dar de cara com... Com os rachadinhos que ela tem lá no pezinho da flor. Lá no pezinho. Ela tem uns cinco rachadinhos. E coloca lá dentro. Lá dentro. Coloca tudo. Tudo que você encontrar. Aí, você vai. Bota ele lá pra dentro. Soca bem sua carinha. Aí, fecha de novo. Tá vendo, família? Tá bom, mãe. Esse novo vídeo vai ficar... Família, eu vou parar por aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado aí. Só mesmo um vídeozinho mostrando aqui... As polizações da rosa do deserto. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Falou, galera. Inscreve no canal aí. Um abraço. Um abraço pra todos vocês. E selam. Tchau. Tchau. Tchau.